Fala aí galera, beleza bem-vindo aqui a mais um vídeo de Naruto C e eu tô aqui com o Bacons que tá aqui do meu lado Tá, ó Falhou Não falhou não, aqui não pode explodir Aqui a zona segura, mas tira dano Sai, vai matar esse capeta, sai, velho Galera, no vídeo do meio que a gente matou O último Por que você fez isso, Fugaku? Olha o que você fez ali, ó Fugaku Foi dar fuga, velho Foi dar fuga, meu filho O que você fez? Foi um acidente na vila Naruto faz isso toda hora Enfim, mano, eu não sei se vocês sabem Mas No vídeo do bacon a gente matou Um dos boss Topper Então passem lá pra ver E cara, é o seguinte, mano Agora ferrou de vez, mano Sabe por que? Porque não tem Mais quest A gente zerou o mod Eu só queria Eles falaram que vai vir mais Em breve, é porque o mod é novo É Daí O problema é quando? Inclusive, deixa eu dar uma olhada aqui É, daqui uns seis meses A gente volta a gravar de novo Mas cara, enquanto isso, cara Eu queria confirmar uma hipótese Eu Tenho aqui O cara do Uchiha E se eu falar com ele Ele fala alguma coisa aqui Do meu Sharingan Correto? Agora se eu vir aqui E falar com o Hokage Deixa eu subir aqui Nas plantinhas Deixa eu segurar aqui Falar com ele Desce Desce Ele fala assim Não tenho a missão disponível ainda Mas em uma questão de semanas Vai ter Tente falar com o seu líder de clã Talvez ele possa te dizer Alguma coisa, mano Então, galera O que eu tava pensando O meu Sharingan Ele está level 6 Correto? Eu posso até botar ele level 7 agora Level 7 Show E eu não liberei nada ainda O cara do clã Eu não sei Será que eu tenho que ter o Sharingan nível 10 Pra liberar alguma coisa, mano? Porque vocês falaram aí Que eu posso liberar o Susano Upando o Sharingan Agora eu não sei se tem que botar ele level máximo Então, cara O que eu vou fazer? Eu vou treinar com o mano Bacon Com os casos de você, Bacon Eu estou 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 morrendo de saudade Eu estou vendo as missões aqui Ver se tem alguma coisa a respeito disso Ah, beleza Não, é É Se a gente não achar nada, galera Infelizmente Esse será o Eu sei Eu acabei de ver aqui Parece que tem como a gente fazer quest Como assim? A gente Nossos fabricarmos Nossas quests É Mas como assim? Eu estou Estou vendo aqui Depois eu te mostro Tá Cara É o seguinte, cara Se a gente não conseguir Achar quests Ou se a gente não conseguir Deve ter na net também Se a gente precisar Se a gente não conseguir achar nada Em relação ao mod Esse será o último episódio Infelizmente E a gente vai ver Alguma coisa pra gravar Possivelmente A segunda opção Que vocês disseram Ah, Skyblock Com mods E outros pediram 100 Skyblock Com mods Cara Eu acho que só Industrial Craft Essas coisas E tipo Esses mods São difíceis De você só entrar no jogo E fazer alguma coisa Tá ligado? Você tem que estudar muito por fora Ficar lendo o wiki Ver que item faz o que Então a gente vai Eu e Bacon Aqui Vai ver qual que é o melhor Pra gente Porque É Então Ô Bacon Vamos treinar Vamos treinar Já apertou F aqui, cara? Já Começa a pular igual um idiota Sim, mas tem que estar com R ativado E com CTRL, eu acho Tá, cadê a nossa cápsula do tempo, cara? Então, cara A nossa cápsula do tempo Ela se dá O seguinte O seguinte Mérito Não, isso daí é meu Esse aqui é seu Pra que fazer isso, cara? Pra eu te bater E você me bater Tirar minha roupa aqui Deixa eu tirar minha roupa aqui Minha bandana de shinobi Está quase quebrando Tá, vambora Deixa eu puxar mais carne Peraí Já tenho carne pra caraca Bex Lock É 64 Steak Bife Oh, shit Caraca Ficou empanado aqui 364 Tá 64 364 Ué Obrigado, Bacon Você morreu Você morreu, cara Você morreu, cara Tá, podemos? Temos Caraca, eu tô com 10 Espera aí Aí foi Não tem como botar no hard Não tem como fazer nada Tá 3, 2, 1 E Time 7, 0 Vambora Bata ele Bata ele Batei Oh, cara Por que você foi embora? Eu fui matar seu clone Caraca, cara Você tá com um 5% aí, cara? Tô Porra, tu tá doido aqui, cara Ai, ai Pra que fazer isso? Cara, agressivo Não, você tá dando umas porradinhas fortinhas também, mano Você não tá Tá de leve, não Tá dando de 5 em 5, você Eu com 7 de damage Onde o damage você tá? 7, também Ué? Eu acho que ele recupera A sua arranca de 1 em 1, mas beleza Deve ser sua defesa A sua defesa deve estar mais alta que a minha Ah, é relativo Tem hora que começa a arrancar de 1 em 1 De repente arranca 5 Não dá pra entender Deve ser os críticos, tá ligado? Quando, tipo Ah, é, pode ser Quando você me bate, eu pulo Aí, quando eu tô caindo Eu bato em você da crítico Deve ser por isso Tá Deixa eu ver quanto eu tô 300 e pouco Nossa, não dá Não rende não, mano Aqui não rende não Não é igual ao do Dragon Brock Que é 2 teco Tá Ih, tá com um monte de ponto não Tá, vamos fazer o seguinte Então, Bacon Pra agilizar mais Pera aí Deixa eu fazer um bagulho aqui Só pra o pessoal não ficar vendo Meia hora da gente se batendo JNCTP Eu vou me dar 15 mil Caraca, já tô imortal Eu vou dar 15 mil 15 mil então Pronto, agora Opa tudo que você tem que upar E opa tudo que você quer Opa, rouba até meu Sharingan Nível máximo Tá ok Ok, cara Mesmo assim, eu não consigo Sharingan Sharingan Eu não consigo usar Qual é que eu uso o Suzano, velho Learning Learning Mano, o que é que tá fazendo isso? Tem que carregar o Ki, Zé Deve estar com Ki baixo Por isso não consegue Tô com 5 de Ki Ué Ki, ó Mané Tão vendo, não aparece nem no X Pra mim, na MAD Tá, tô com 100% Correto Como que você tá com 100% já? Eu desbloqueei Ué, não aparece nada pra mim Tá Deixa eu desbloquear todas as skills aqui Que eu posso Terra Água Ninjutsu Meditation É X, cara Deve ser no X, não Não é Infinidade de água Ninjutsu Médico Meditação Oito portais Eita porra Eu vou te dar mais 15k Porque o meu não deu não Você aprendeu oito portais também, porra? Aprendi Agora eu vou te dar mais 15k E o meu não vai me dar mais 15k também Porque eu não deu mais O Beco tem que deixar tudo no máximo É toque Tem que deixar no máximo Tem que testar antes Eu não pei pra testar a parada WTF Não, não quero saber Caraca, você vai zoar a série já? Não, é só resetar depois, mano Mas aí você já vai saber tudo, mano Ué Lol Tá, eu só consigo criar os três tipos normais De... De... De jutsu Hum... Isso aí é É Eu não consigo criar nenhum jutsu Tipo... Oito portais É pelo X, cara, que ativa Mas eu ainda não sei Oito portais Gate of opening Gate of healing Gate of life Gate of pain Gate of limit Como é que faz com ativar isso? Não sei Nossa, tô perdendo vida O meu tá desanimado Tive aí Tem que botar no disable Eu acho pra funcionar, véi Igual o... Já tá, disable Tá, tô no portal da morte aqui, véi Acho que o portal da morte é o último É, eu tô perdendo vida pra cacete Mas eu tô dando tipo 585 de dano Tá Deixa eu falar Nossa senhora Que que é isso? Eu não chego no level máximo, não Bacon? Que que é isso, bacon? What the fuck? Meu dano não mudou Eu não sei Não entendi What the fuck? Tá maluco Tá Ó, véi O TP Acho que você esqueceu de dar pra mim de novo Porque eu não consegui upar nem oito portais no máximo Eu não peguei no máximo, não Tá Tá É Realmente Pra mim não consegui ativar ele, não Como é que você fez pra ativar ele? É, vai no G Bota disable É ficar segurando o G, tá ligado? É, realmente não tem nada aqui, cara Ó, segura o X Bota de Z e segura o G Só que você fica perdendo vida, tá ligado? Tem É É, meu Sharingan não Só segurando o G, cara Tem que apertar X em alguma coisa ou não? Sharingan F É, C Ah, não muda efeito, não muda nada Tá muito com a feitinha ainda Sharingan V Não Sharingan É Tô segurando o B Não Tá faltando muita coisa ainda É, galera Infelizmente Para com esse barulho aí O demônio De capeta Barulho chato, velho Tá, então galera Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham Curtido pelo menos um pouquinho Cara, infelizmente As quests acabaram Os desenvolvedores do mod Não fizeram mais quests Por que eu tô voando? No game mod? Não Não sei porquê Já sei porquê Pronto Estou desvoando agora Então, cara Me digam aí nos comentários Como que pega mais quests Para isso E como que faz mais quests Já que o Bacon falou Que tem como fazer Não é, Bacon? Eu acho que tem Então, tomara que tenha Então é isso aí Valeu, falou, é nóis E fui! Eeeerr 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 Eeeerr